Troca de mensagens, várias mensagens, lamentavelmente mostra a degradação dessas pessoas, comemorando o atentado em Orlando, comemorando o atentado no início, ou seja, comemorando os atentados, comemorando e comentando o atentado anterior que ocorreu na França, postando e circulando entre eles as execuções que foram realizadas pelo Estado Islâmico. Um deles entrou em contato, e nós também conseguimos rapidamente rastrear, entrou em contato com o site de armas clandestinas do Paraguai, solicitando a compra de um fuzil AK-47 para a realização de uma operação. Então esse é um momento, também que é um momento crucial, que mostra o ato preparatório.